Rosa, morena, onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa, oh rosa, morena Onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa Morena, morena rosa Rosa, morena, o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de lado esta coisa de dengosa Anda rosa, vem me ver Deixa de lado esta pose Vem pro samba, vem samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar Viu rosa, que o pessoal tá cansado de esperar